O Abraço Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no par Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o ML é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no par Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o ML é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Sei que já é tarde Vou ver a cidade Mas você insiste em se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no par Tirando a roupa Eu tô da Kroles Produções Vem com o ML, bebê A chama feia que você me respondia Aparecia um sinal Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Em outras camas Mas eu achei gostoso Mas eu achei gostoso Eu caí Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar E eu amei Era pra ser ruim Mas eu achei gostoso Cair E se você ligar O ML quer de novo Eu vou te amar Alô, já Bora, bravo Portal do arrocha Bora, febre traque Bora instaurar mais uma paixa A sua amiga A sua amiga veio me falar Logo depois Você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Minha cama A dor Minha pelada E na dele Meia E cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o papo é diferente Deixa a marca na sua boca E o seu corpo É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o papo é diferente Deixa a marca na sua boca E o seu corpo Quente Bora rame É a melhor glória de frente Bora tchau Passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Minha cama A dor Minha pelada E na dele E aí Cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o papo é diferente Deixa a marca na sua boca E o seu corpo É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o papo é diferente Deixa a marca na sua boca E o seu corpo Quente Seu corpo Quente Bora tocar Bacílio Lopes O melhor repertório do Brasil Portal Tua Rocha A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor Na sua vida Você deveria Ou não deveria Você deveria Nem vem falar Que foi fraqueza minha Alô Narcísio Alô Narcísio Roda me estamparia Alô John Moria Escuta esse repertório A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos foros E me desmanchando aos poucos Vai ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém Deixando o amor na sua vida Você deveria ou não deveria? Você deveria ou não deveria? Me diz aí Se você visse alguém Deixando o amor na sua vida Você deveria ou não deveria? Você deveria ou não deveria? Você deveria Me diz aí Se você visse alguém Deixando o amor na sua vida Você deveria ou não deveria? Você deveria Nem vem falar que foi pra queza minha Para o Luan Conecão tá presente Portão 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 Você me irrita tanto Que me tira do sério Me mata de ciúme Eu fico demonstrando que te quero Hoje eu disse te amo No auge da saudade Esperei um tanto bem Você só visualizou Sem a mensagem de nada Olha a minha contra outra madrugada Fica em casa sem notícia sua Pensando que cê tá na rua Aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que eu acho isso bonito A sua sorte é que eu não vi você Aí do nada você chega aqui Quase sem roupa e vale o cobertor Cala minha boca com beijo Sabe tudo que eu desejo amor Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúme Eu fico demonstrando que te quero Eu disse te amo No auge da saudade No auge da saudade Esperei um tanto bem Você só visualizou Minha mensagem de nada Olha a minha contra outra madrugada Fica em casa sem notícia sua Pensa no auge da saudade Pensando que cê tá na rua Aí do nada você chega aqui Mais maluca do que você nunca vi Pensa que cê tá na rua Pensa que eu acho isso bonito Eu acho isso bonito A sua sorte é que eu não vi você Aí do nada você chega aqui Quase sem roupa e vale o cobertor Cala minha boca com beijo amor Sabe tudo que eu desejo amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá me fazendo bem Mas calma Tá pisando com classe do meu passado Se me perguntar quem pisava Não sei Nunca vi Quando a gente supera Quero mostrar pro mundo Que tá tudo bem E já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções E já vamos subindo interrogações Só não divulga Desculpa o ML Mostra pro mundo Quem tá tudo bem Quem já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções E já vamos subindo interrogações 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 Portal da rocha Portal da rocha Estação da rocha Tó com o ML Suamusica.com E já vamos subindo interrogações E já vamos subindo interrogações E já vamos subindo interrogações Com o ML Eu venho a público Manifestar indignação Matar em repúdio Pra quem não dá valor em um coração Com a semana E por que mais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar indignação Matar em repúdio Pra quem não dá valor em um coração Vou assinar em repúdio Mas para ter me trocado Eu saí prejudicado Matar em repúdio Matar em repúdio Matar em repúdio Por aí equipe Pairá Pega na linha da presença também Através desse Venho comunicar Que quem não chama de amor Semana avançada Venha me arcar Por intermédio de alguém Na noite ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar indignação Matar em repúdio Pra quem não dá valor em um coração Com a semana É por que mais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar indignação Matar em repúdio Pra quem não dá valor em um coração Com a semana É por que mais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu saí prejudicado Eu venho a público Pra quem não dá valor em um coração Com a semana É por que mais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público É o ML, Marcelo Lopes Você não acha E tá tão tarde Pra fazer Essa ligação covarde Tô sabendo se Da sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz Tô feliz De verdade Mas espera aí Tá ligando Pra mim Por quê? Entendi Que é fazer o amor Na despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida E a tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Tô conhecendo bem teu amor Tô coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade É melhor você desligar Vai que amanhã Vai que amanhã Vai que amanhã Vai que amanhã Eu apareça por lá Vai O melhor repertório do Brasil Toca Vai Espera aí Tá ligando pra mim por quê? Entendi Entendi Que é fazer o amor A despedida Colônia Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida E a tua sorte E a tua sorte É que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Vou coçando pra não me contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Que é melhor você desligar Vai que amanhã Eu apareça por lá 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 O amor que veio dela Foi a prestação Dividida em dez parcelas Olha como ela me deixou Com um saldo negativo Agiota na porta de casa Com um saldo positivo E vou com a vida quitada O meu limite acabou Aí o mundo acabou Tô com zero real na conta Sem você pra dar conta E foi que lascou O meu limite acabou Aí o mundo acabou Tô com zero real na conta Sem você pra dar conta Aí foi que lascou Aí foi que lascou O amor que veio dela Foi a prestação Dividida em dez parcelas Olha como ela me deixou Olha como ela me deixou Saldo negativo Agiota na porta de casa Perco um saldo positivo E vou com a vida quitada O meu limite acabou 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 Legenda Adriana Zanotto